É sempre melhor quando a gente descobre o que os clientes querem, antes mesmo deles pedirem. Mas o melhor mesmo, é quando a gente descobre o que eles querem, antes mesmo deles saberem o que eles querem. Bem-vindos ao albergue! Eu sou Edilangue. Eu sou a Lia. E esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Boy. Esse monólogo é um derivado de uma peça produzida há muitos anos, chamada de Bar em Bar. Essa peça juntava quatro monólogos, falando da época do Collor, do impeachment do Collor, da eleição do Collor, do fim da ditadura, enfim, desse período turbulento do Brasil, que parece que estamos vivendo ainda hoje. Mas que esse monólogo em si, o autor percebeu que ele queria sair daquela peça, não queria mais ser mantido naquela peça, porque tinha muito mais a oferecer. E foi daí que surgiu o Boy. A peça Boy tem sua dramaturgia por Rogério Correia, a direção é de Isaac Bernard, a interpretação é de Gil Hernandes. Essa peça é um paralelo com o que aconteceu na época do Collor e com o que está acontecendo agora, tanto na política quanto na área da saúde. Na época do Collor teve uma epidemia da AIDS e agora tem a epidemia do coronavírus. E da mesma forma que morreram muitas pessoas por conta da AIDS, hoje estamos enfrentando inúmeros lutos devido à Covid. Essa apresentação em que a gente participou, ela foi num espaço pequeno, cabia 30 pessoas em média e estava lotado. Não tinha um lugar para sentar, para olhar de fora de nada. Estava assim, lotado mesmo. Uma coisa que foi bem legal foi o personagem já estar no meio de nós, se ambientando antes mesmo da peça começar. E ele tem um jeito bem envolvente ali, logo no começo já oferecendo um brinde ou tomando seu drink. Eu achei muito legal essa parte. Tudo está acontecendo numa sauna gay. Então ele é o dono da sauna gay e ele está conduzindo ali seus convidados e introduzindo a gente como que é a vivência numa sauna gay. Essa peça é muito voltada para o público LGBT, mas também para todo mundo. Então o que acontece é uma identificação maior para este público. E a peça já começa de um jeito bastante envolvente, com o personagem dançando, ao som de músicas bastante empolgante, assim. E o ator dança de um jeito maravilhoso. Você fica babando, tipo, meu Deus, ele está deslizando. Eu já doei, já me ganho já nessa parte. E a partir daí começa o monólogo propriamente dito. O Fernando nos ambienta, nos conta como que ele vive, quem ele conhece, como que ele foi iniciado no mundo gay, quem foi seu primeiro parceiro. E vai nos contando que ele namorava com mulheres, depois foi se descobrindo e por aí vai. Toda a história é narrada de um jeito muito datado. É muito dos anos 90, ele usa expressões como bichinha, bicha, alguma coisa assim. Coisa que a gente não está acostumado a ouvir mais hoje em dia. Mas a gente tem que se contextualizar. Ele nos transporta para os anos 90, para o início dos anos 90 ali. Então, todo o medo que se iniciou do HIV, que as pessoas falavam que doença de gay, doença de bicha, como ele fala na peça. E que só depois foi se descobrir que não tem nada a ver com a orientação sexual, que a gente sabe até hoje. Mas ele vai nos ambientando e nos trazendo para aquele momento dele. Nos conta as histórias dele, os amores dele. E é bastante humano ver como que ele vivenciou toda aquela época, principalmente o terror de ser homossexual naquele período. Se hoje já é ruim, já é difícil, imagina naquele período em que tudo era mais escondido. Então, ele vai nos conduzindo mesmo sobre isso, sobre o período e sobre ele mesmo. Como que ele estava naquele período, como que ele sentia naquele período, como que ele se protegia ou não naquele período. E como passou a se proteger obrigatoriamente depois de ver alguns amigos morrerem. E o interessante na peça é que ele fala que a doença fez a comunidade aparecer. Então, o jornal tinha que falar sobre os gays. Todo mundo tinha que falar porque não tinha mais aonde esconder. A doença estava chamando a atenção de todo mundo. Então, a comunidade LGBTQIA+, teve que aparecer mesmo. E ele até falou durante a peça que um vírus que aparentemente traria de volta o ostracismo fez o oposto. Porque a gente teve que lidar com mais informação, lidar com o saber que existem pessoas homossexuais. Não é uma doença, não é um distúrbio. Até mesmo porque ninguém escolheria ser homossexual, principalmente naquele período em que, em teoria, pelo que se falava, existe uma doença destinada a matar homossexuais. Então, ninguém escolheria ser. Nasce-se assim. E a parte da política surge porque Fernando se apaixona por um deputado. Então, eles acabam tendo as lutas políticas juntos. Ele acaba sabendo muitas coisas dos bastidores, do que acontece ali na política. Tem ali a campanha do... Ele fala sobre a campanha do Lula. Na campanha do Lula, nessa eleição do Collor. E todo esse pano de fundo é explanado no decorrer da peça. Eu achei essa peça necessária. Porque muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, hoje, sabem do que se passa hoje. Sabe das lutas de viver, de ser hoje. Porque existir é uma resistência. Mas não sabem do que se passou antes, do que se construiu pra chegar até aqui. Porque se hoje é difícil, antigamente era impossível. Até mesmo quando a gente saiu da peça, eu conversei com a Nene sobre o... O Ian Grace, que é uma série que eu gosto muito. E que o Will, ele começa a namorar com um rapaz que é muito mais novo que ele. E aí eles tentam ter uma conversa do tipo... Ai, como foi pra você falar pra sua mãe que você é gay? Aí o rapaz, ah, normal. Tipo, ela já sabia. E pro Will, não. O Will teve que passar por uma luta, de sair do armário, de contar. E aí o Will comenta que parece que os homossexuais mais novos não conseguem entender a magnitude de ser um homossexual das décadas anteriores. Porque se sofreu demais, se hoje sofre muito, antes era pior ainda. Então eu percebi isso também, inclusive no público lá. Porque, como a Nene falou, né? É mais voltado para o público LGBT, que é IA+. Então tinha inúmeras pessoas com essa orientação. E eu percebi alguns revirares de olhos, assim, em alguns momentos. Principalmente quando falava de bicha. Quando falava alguns termos, assim, que hoje a gente vê como pejorativo. Eu vi esses revirares de olhos, assim, as pessoas não percebem que ali era só um contexto. Foi pra chegar até ali, pra chegar até eles revirarem os olhos, muitas coisas se passaram. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curte o vídeo e compartilha pra todo mundo. Também se inscreva nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba albergue72. E como a gente sempre fala por aqui, Valteatro! Tchau!